Deixa eu falar da Anitta, deixa eu falar da Anitta, mudar esse assunto aí, antes que você faça eu comprar o presente aqui. Pronto. Rapaz, eu não sei se deve ser dona as costas, não sei o que foi aí, sabe, dona lombar, mas bichinha disse que vai dar um tempo na carreira, né? Menino, olha essa, Nicole. A Anitta anunciou que vai tirar um bom período de férias, longe dos palcos e dos holofotes. Quer saber por quê? Vamos acompanhar. E Anitta, eu já quero saber, ensaios da Anitta, o look de hoje, o que você pode contar pra gente? Hoje eu tô de Maria Quitéria, se disfarçou de homem pra lutar na independência do Brasil. Cada dia eu venho com uma mulher poderosa diferente aí. Pra reforçar o quão poderosa é a nossa Anitta. Afinal, nós temos Anitta, inclusive lá no Grammy. Anitta, somos mais do que vencedores do Grammy por você estar lá, homenageando todo o Brasil. Mas agora eu quero saber, assim, o seguinte, você já é mais do que uma estrela internacional, celebridade internacional. Mas teve algum artista lá que você botou o olho e já ficou, meu Deus do céu? Ah, e é essa pessoa aqui comigo? Ah, eu acho que todo mundo, a Beyoncé, né, é uma coisa que a gente fica sem acreditar que tá ali. Acho que essa foi, pra todo mundo é assim, nossa, incrível. A Beyoncé, então, foi um grande ponto ali daquela noite? Ah, acho que pra todo mundo, sim. Anitta, aí muito trabalho, muito trabalho, como sempre. E o descanso vem quando, Anitta? E qual vai ser esse descanso das próximas férias? Nossa, vai vir, acho que eu tenho um trabalho pra fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias, escolhi, assim, ficar alguns meses sem fazer nada. E acho que vai ser bem gostoso e importante pra mim. Ai, mas você pode contar aonde que você vai passar essas férias aí? Não, claro que não, não vou falar pra ninguém e ainda nem decidi ainda. Ainda não decidiu? Eu decidi um ou outro lugar, mas não tudo, aí eu vou ficar bastante tempo. Ah, o din-din que essa bichinha já juntou aí, dá pra passar um ano sabático. É isso, Ked, meta de vida. Apenas um nada. E ela já deu várias declarações sobre isso, de que ela realmente não quer trabalhar por um bom período aí de tempo. Ela vai fazer agora, tem alguns projetos e que quer descansar. Tem até planos aí de ter filhos, de engravidar. A bichinha também, rapaz, né? Minha irmã é taca demais que ela recebe da mídia aí. Vai descansar um pouquinho essa cabeça aí também. Aqui, ó, não aguenta não, você tá doido. Não tem dinheiro, meu amigo. Que vale a paz, né? Não, vai descansar. Olha, eu também quero juntar o dinheiro e ficar, assim, uns 10 anos. É, mas o máximo que você vai é pra Pirinópolis ali, que eu sei que... Nem Pirinópolis. Vai sim, vai de moto. Eu não tô lá aqui no Carnaval, não vou nem Pirinópolis. Imaginando você fazendo um artesanato lá de Pirinópolis. Vou viver da minha arte, sim. É isso aí!